Um esquema de segurança no trânsito e no policiamento já foi definido para o ato público dos capixabas em defesa dos royalties do petróleo que será realizado amanhã em Vitória. A tarde foi de muito trabalho na Praça dos Namorados em Vitória. Essa turma suou a camisa para finalizar a montagem de toda a estrutura necessária para a manifestação dos royalties que acontecerá amanhã. O local ganhou um palco e várias tendas. Muita gente já confirmou presença no evento. A gente tem que lutar pelo que é nosso. Não pode dividir uma coisa que é nossa com outros estados. Esse dinheiro vai ajudar as comunidades porque tem muita comunidade com situação precária hoje em dia. A manifestação deve reunir muita gente. Pelo menos 136 ônibus só do interior já estão confirmados. A expectativa do governo do estado é de que 10 mil pessoas estejam aqui amanhã participando da mobilização. Para evitar tumultos e longos congestionamentos nas principais avenidas da cidade, 80 agentes da Guarda Municipal de Trânsito vão trabalhar durante a manifestação. Os pontos estratégicos da Avenida Saturnino de Brito, dentro da Praia do Canto, orientando os condutores sobre a possibilidade de desvios. O fluxo de veículos na região deverá ser intenso. É possível até que a Avenida Saturnino de Brito seja totalmente interditada. Quem está vindo do centro pegar a Fernando Ferrari, quem vem da região de Jardim Cambori, ir pela Fernando Ferrari, Reta da Penha, Avenida Maruípe, mas evitar passar na Saturnino de Brito que pode encontrar dificuldade. O policiamento na região também será reforçado. 80 policiais a pé, a Cavalaria da Polícia Militar e até homens do Batalhão de Missões Especiais da PM vão trabalhar para manter a segurança no local. O que pode atrapalhar a manifestação dos royalties é uma possível greve dos rodoviários. Mas a polícia garante que caso isso aconteça, estará preparada para evitar confusão. Nós iremos estar de prontidão como sempre estamos, a fim de poder prestar à população a segurança necessária.